A produção falou assim, coloca aonde couber. Vou peidar nele. Salve, quebrada. Esse pack calcular é errado isso aqui, hein, parça. Não vai dar pra subir. Dá, não. Acho que deu errado. Nossa, tá gordo! Não, mas tá muito baixo. Vai, levanta essa bosta aqui, velho. Você quer ficar alto? É, lógico. Ah, agora eu tô nas altas. Dá, dá mais, dá, dá mais. Agora eu tô nas alturas. Sai, vai, que agora é a minha hora de brilhar. E aí, rapaziada? Tô na área, viu? Voltei, tava meio sumido, hein? Sou Tarobinha e... E eu sou anão. Quem diria, hein? Olha só, temos um Xarok Ramos aqui. Finalmente, estou de volta. Quem disse que tava com saudade de mim? Tá mentindo, porque eu apareci em vários canais por aí pelo YouTube. Mas agora eu estou no meu lugar. Esse é o meu canal, o canal Tarobinha. E esse canal aqui vai parar com o YouTube, tá ligado? YouTube parado. Nesse canal vai ter vários vídeos legais, trollagens. Trollagens. Que só anões... Anões, não. Tarobinha pode fazer, que eu tô aqui pra representar esse time. Então, a partir de agora, o que você já faz? Você já se inscreve no canal. Não quero meta, não quero nada. Eu quero que você confie no pai. E vocês vão curtir pra caramba. Já se inscreva nesse canal, porque esse canal vai ter conteúdo bom. Uma galera boa também. Lógico, eu na frente ou como a Ana Parada. Confia no pai. E agora, vamos pra parte triste desse vídeo. Mas é a única parte. Depois, eu prometo, só vai ter parte boa, parte legal, parte engraçada. Porque vocês precisam saber de toda a verdade. O que realmente aconteceu nesses quase dois anos que eu fiquei fora. Então, por onde começamos? Por conta do urbanismo, eu tive muitos problemas de coluna. Os ossos, eles vão se desenvolvendo de uma forma meio que diferente, sabe? O meu problema na coluna, ele se desenvolveu por... O espaço onde passa a medula, onde passa todas as informações do corpo, da perna e tudo. Foram bem menores. E com isso, ele vai apertando. E conforme ele ia apertando mais, eu ia perdendo o movimento das pernas. E não foi isso que me impediu de participar dos canais, fazer o que eu mais gostava. Que era gravar. Teve uma hora que o meu corpo não aguentava mais. Acordei um dia e eu não conseguia mais andar. Achei que era o meu fim. Mas não só do YouTube, mas sim da vida. Mas o problema não era só fisicamente. Porque eu perdi a vontade de fazer tudo. Tem a parte física, que antes eu jogava bola, andava de skate. Sim, eu andava de skate. Inclusive, meu apelido Tarobinha é da época do skate. Sim, eu imagino que vocês estejam impressionados. Mas é verdade, eu andava, brincava com outras pessoas, outras crianças, normalmente. Lógico, eu andava melhor, né? Mas no momento que eu acordei e percebi que eu não conseguia mais andar. Sabe quando você vai no banheiro pra fazer um xixi e do nada você precisa de ajuda até pra isso? Você se sente preso. Foi aí que eu virei a chave, voltei pras minhas origens, voltei pra minha família em Manaus. Foi aí que eu me isolei do mundo. Logo em Manaus, né? Vou logo falar que lá não tem internet. Só que eu percebi que se eu continuasse daquele jeito, as coisas não iriam mudar. Só dependia de mim. E tinha uma saída. Uma cirurgia. Que custou mais de 100 mil reais. Mas antes disso eu precisei nadar, precisei fazer fisioterapia, dieta. E eu cheguei a perder mais de 10 quilos. Ah, mas você deve estar pensando, nossa, só 10 quilos? Mas pra mim, que é um anão, 10 quilos é mais de 20% do meu corpo. E tudo isso por causa de um problema na coluna. Sim, esse anão é engraçado, divertido, diferenciado. Mas também tem seus problemas. E eu nunca tentei passar isso pra vocês. Vocês sempre viram um tarabinha feliz, alegre, brincalhão. Mas as dores, elas estavam comigo sempre. Mas como eu tô voltando com o canal, eu tinha que tirar isso do peito. Eu tinha que falar toda a real pra vocês. Pra vocês entenderem o que tava acontecendo. Mas a partir de agora, novos projetos, novos vídeos. Vocês vão ver um novo tarabinha. Que, mano, que o anão foda. Mas não é porque só é anão. É porque é o anão. Taca aqui, taca aqui. Não vai tocar? Vai se inscrever? É isso aí, cachorro. Tudo bem, mas vamos voltar agora pra história triste. Comentários como, por que você não joga bola? Por que você só anda de triciclo? Por eu ter feito uma cirurgia tardia e de risco. Acabou que alguns problemas continuaram depois da cirurgia. E o principal foi não conseguir andar direito. E eu ainda tenho dificuldades. Só que são coisas que eu tô melhorando dia após dia. E é aí que entra o triciclo na minha vida. Algumas pessoas usam cadeira de rodas. E o meu triciclo é como se fosse minha cadeira de rodas. E é por isso que eu tô com o triciclo em todo lugar. Não é porque eu quero fazer graça. E o triciclo é o que me deixou independente. É o que me deu esperança de continuar em frente. É por isso que hoje eu tenho ele tatuado aqui. Ele é meu companheiro. Por isso que ele tá sempre comigo em todos os lugares. E independente de como, onde for, ele sempre vai estar comigo. Eu levo ele no shopping em todos os lugares que você imagina. Esse aí é o meu guerreiro. Ser anão já é difícil. E com triciclo parece que eu sofro mais preconceito ainda. No shopping, no elevador do próprio prédio. Vocês acreditam que já teve gente que não queria deixar eu usar o elevador do prédio. Pediu pra eu ir por de serviço. Como se eu fosse uma bagagem. Sim, isso me afeta. Isso mexe comigo. Mas podem ficar tranquilos. Isso daqui não vai me derrubar. Mas chega de drama, rapaziada. Agora acabou esse problema. Vamos voltar com o canal. Vamos fazer vídeos legais. Vamos mostrar pra galera que a gente pode. E que vocês vão se divertir. E quer saber? Eu vou colocar uma meta assim. Que já é pra vocês ficarem sabendo que eu tô compromissário com o canal. Vou colocar três vídeos por semana. Que é pra vocês confiarem em mim. Pra gente começar legal. Esse já é o primeiro, viu? Vou dar o sangue e suor pra vocês se divertirem comigo. Arroba Tarobi é meu Instagram. Se inscreve no canal. Tá caindo? Tá caindo? Tamo junto. Terminou já, parço. Já pode me ajudar aqui. Nossa, como tá gorda. Já pode sair de cena aí que o vídeo é meu. Você vai ficar bem...